Também é um trabalho integrado e global, para que a gente possa primeiro mudar o perfil do arquiteto, quer dizer, gradualmente mudar o perfil do arquiteto e exigir que a escola aceite aquele novo perfil. É claro que se uma escola que não ensina nada de construção, como é que a gente pode exigir que o profissional depois se responsabilize por uma obra? Agora, para que o profissional, no momento em que começamos a exigir que o profissional se responsabilize pela obra, também é a educação. O ensino vai ter que se ajustar, senão o profissional não pode ser. Então, acho que essas coisas estão muito casadas. Eu vejo que o cal, para mim, o cal é uma peça fundamental justamente nessa integração de todas as necessidades que a nossa classe necessita. E isso tem que ser feito integrado, não pode ser... Quer dizer, nós estamos falando em educação porque a educação é importante, mas eu acho que a educação tem que ser integrada nesse processo, ela não pode ser tratada também isoladamente. Bom, a colega Mirna é a nossa diretora-geral. Eu queria só te agradecer. Quando você emitiu a primeira RRT, você falou o seguinte, o caos existe. E uma alegria que eu senti quando li o e-mail que você mandou para o Haroldo, que dava para transparecer, sabe, através das suas palavras. Principalmente por quê? Porque a gente tinha um time enorme tentando não só boicotar, mas torcendo para dar tudo errado. E não deu. Mas a tua expressão valeu, valeu muito. Antes de eu passar para o Lelé, eu vou fazer só uma pequena correção, porque o Lelé não escreve e-mails, acho que nem lê também, é pior que eu, é muito pior que eu, que a Mirna vive me repreendendo aqui, porque eu não dou atenção lá para o computador. Na verdade, foi no dia dos 80 anos de Lelé que eu liguei cedo para ele, para dar os parabéns, e ele reverteu a coisa. Ele que falou, pô, eu emiti minha primeira RRT, o caos existe, vocês estão de parabéns e tal, nesse entusiasmo juvenil que o Lelé tem, especialmente quando enfrenta um problema difícil, que é o que nós estávamos e estamos ainda enfrentando. Mas eu devolvo aqui o microfone para o Lelé, se ele quiser comentar. Não, eu fico muito feliz. Eu acho que o carro, para mim, é uma coisa importantíssima, mas muito importante mesmo. Você não imagina como eu me sinto realizado de estar aqui. Nos meus 80 anos, eu acho que é importante. É uma conquista formidável, formidável. E eu acho que ela vai dar frutos muito importantes para nós. O Chico Oliveira, da Paraíba, é o coordenador da nossa comissão de exercício profissional. Lelé, tem menos de 100 dias desde que o carro foi instalado, e nós estamos tendo mais uma demonstração de como não somente é honroso fazer parte desse conselho, mas pode ser também e é prazeroso e é instrutivo estar aqui. Se eu não estivesse aqui, não estaria tendo o privilégio de estar lendo uma das páginas maiores da história da arquitetura brasileira. Agora, isso nos impõe, eu saio daqui com uma responsabilidade a mais pela necessidade que tenho de tentar seguir um pouco, ainda que a distância, dado que minhas pernas são mais curtas, o seu exemplo. E tentar também deixar para os que viram depois de mim um pouco das palavras que você tem escrito, e ainda, se Deus quiser, vai escrever muitas mais pela nossa arquitetura. Compartilho com você, nessa reflexão, do quanto nós, arquitetos, temos tido dificuldade de fazer incluir as nossas pesquisas, os nossos ensaios, as nossas lutas para fazer uma arquitetura dotada de uma maior densidade de inovação tecnológica, de uma maior racionalidade construtiva, ambiental, e, por que não dizer, de menor custo, compatível também com qualidade. Isso no âmbito dos projetos governamentais e também no âmbito da iniciativa privada. Mas eu queria trazer, para a sua reflexão, uma outra preocupação. Eu sou de uma cidade que é quase tão maravilhosa quanto a cidade maravilhosa, e que tem padecido, infelizmente, de uma onda de construções, na minha leitura, inteiramente incompatível com suas características e necessidades, que têm comprometido de forma, talvez, indelével à qualidade ambiental que João Pessoa tem. Edifícios de 20, 30, 40, mais do que isso, pavimentos, com apartamentos de um por andar, caríssima, mas que têm janelas de quarto a cinco metros de janela de quarto do vizinho. Em que medida você avalia que a arquitetura, efetivamente, pode contribuir para a melhoria do habitat? Me refiro àquela capacidade que ela deve ter de, inclusive, enfrentar essa ânsia do lucro, essa realidade de mercado, mas, a partir de quando, na sua avaliação, nós, arquitetos, vamos poder, efetivamente, ter a consciência de que o nosso trabalho é mais do que um instrumento de lucro de alguns? Obrigado. Essa colocação sua é importante, é incrível mesmo, a especulação imobiliária, a forma como ela está pressionando o nosso trabalho profissional. eu falava ali do Paulo Ormendo, por exemplo, que o Paulo Ormendo é um lutador lá sempre, na Bahia, para questionar essas coisas. Agora, eu acho que o cal, não nós, profissionalmente, nós temos, o nosso espaço é muito restrito para poder atuar e modificar, vamos dizer, a visão de um empreendimento, a visão de um especulador desses, de que tem que ganhar marcha, o lucro, e esses apartamentos, você falou de apartamentos mil metros quadrados, é uma coisa incrível, como é que a gente pode pensar em sustentabilidade se um casal sem filho mora em um apartamento de quatro quartos, quatro suítes, parece que todo mundo tem diarreia. Então, eu acho que, realmente, é uma coisa difícil de você aceitar esses abismos que têm sido colocados hoje, principalmente depois da globalização. E a globalização, aliás, é quem estimula isso. Mas eu acho que é uma tarefa para o cal, é outra tarefa para o cal, nós vamos encher o cal de tarefas aqui, no fim dessa rodada, que o Haroldo vai ficar tonto aí. Eu acho que quem pode resolver isso é o cal. É o Haroldo. É o Haroldo. Bom, o colega Nabil, aqui livre docente da USP, agora recente, e aqui secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Bom, Lelé, vou repetir aqui o que todos já repetiram, o prazer de estar com você aqui hoje, mais uma vez, e também de estar no carro aqui, eu sou o único que não sou conselheiro aqui, então, estou meio falando para o Lelé, perguntando, algumas coisas, mas ao mesmo tempo falando para o conselho também, uma questão que me parece importante. Eu, bom, eu te encontrei em vários momentos da sua trajetória, te encontrei pessoalmente, e depois eu te encontrei também na minha pesquisa, não é? Aliás, você está me devendo a foto no tubulão do bloco 109, não é? 108, 108, 108. O Miguel falou de Brasília, da tua vinda à Brasília, e eu vou falar disso para falar de uma coisa que não tem nada a ver com Brasília daquela época, mas tem muito a ver com Brasília daquela época. Naquela época, você veio para cá e vir para cá significava fazer parte de um projeto de país, onde a arquitetura tinha um papel muito importante, tinha um papel na construção de um projeto de desenvolvimento nacional, e muitos aqui já falaram, e você também falou várias vezes, todas as vezes que eu te encontro você fala, do fato de que existe o lobby da construção, que existem todas as dificuldades que nós estamos vendo aqui, que vários já se referiram, para que a gente possa exercer com dignidade a nossa profissão, que a gente possa contribuir para uma cidade melhor. E o que eu queria lhe perguntar, queria que você falasse um pouco, e também que o Cal, de alguma maneira, colocasse um pouco isso na sua agenda, é exatamente como é que você vê hoje o arquiteto e o Cal no âmbito do projeto, do processo de construção de um projeto político para o país. Se nós tínhamos lá nos anos 1950 um projeto de país que teve suas vicissitudes, não cabe aqui discutir, mas, de alguma maneira, os arquitetos se sentiam envolvidos com esse projeto, participavam desse projeto. Hoje, eu sinto que os arquitetos estão, de certa forma, e só a gente ouvia aqui, hoje os arquitetos e todos nós, de alguma maneira, sentimos um pouco uma falta de um projeto. E acho que esse é um desafio fundamental. Nós temos vários desafios pontuais, o arquiteto ir para a construção, o arquiteto poder, a gente poder introduzir a industrialização no processo de construção dos equipamentos sociais, da habitação social, para a produção em série, para baratear o custo que possa ser acessível, os problemas de urbanismo. Mas, me parece, e eu queria ouvir você, que se nós não tivermos uma participação política nesse processo, intervir politicamente nesse processo, esses pequenos desafios, eles vão ficar, nós vamos nos frustrar, porque nós não conseguimos construir um pouco essa abordagem, que é uma abordagem política de enfrentamento com essa realidade. Eu queria ver como é que você vê isso. e, claro, que o CAL tem uma contribuição, mas não é só o CAL, é o CAL em conjunto com outros atores da sociedade. E o que nós estamos vendo é que, eu sou da geração não dos anos 50, mas eu sou da geração dos anos 70 e dos 80, quando nós estávamos construindo um projeto de redemocratização do país, de inclusão social, etc. Foi também um momento importante. Eu acho que, tanto quanto os anos 50, esse período que alguns até chamam de década perdita, década dos 80, foi um período de construção desse processo democrático, que também foi muito importante. E eu sinto que hoje nós não temos essa utopia e esse projeto. E eu acho que, queria ouvir você um pouco, porque eu acho que o nosso grande desafio é construir esse projeto, seja coletivamente em várias instituições que nós estamos, seja no CAL enquanto inserção do arquiteto. aí essa questão realmente é complicada. Eu estava lendo até um livro do Milton Sanzo por uma outra globalização, um livro muito interessante, porque essa globalização que está aí, evidentemente, ela está dificultando qualquer participação política nossa nesse processo. Evidentemente que nós temos que continuar sendo políticos, temos que atuar, isso é inesorável, agora, como atuar está difícil. essas minhas últimas experiências, que, claro, eu sempre agi como profissional político, que até me expus muito nessas questões, devido, às vezes, estar participando de um governo que não era meu ideal, mas, enfim, ele dava uma oportunidade, ele abriu um nicho para eu trabalhar politicamente, como eu penso, e eu ocupei esses nichos. mas eu acho que hoje nem esses nichos sobraram. Eu acredito que você, por exemplo, no contexto de São Paulo, você tenha uma facilidade bem maior, mas eu diria, por exemplo, gostaria de, depois de ouvir o Paulo Ormindo, mas as dificuldades em Salvador são terríveis, a gente não consegue mudar certos processos, quer dizer, que são estabelecidos a partir de interesses da própria modelo globalizado que foi imposto, a partir dos interesses dos empreiteiros. Então, o nosso poder é muito pequeno, sabe? Eu acho que nunca teve... Agora, eu não estou perdendo a esperança, não. Até no livro do Milton, ele colocava isso muito claramente, ele faz, a primeira, uma desesperança total, é uma análise do quadro terrível que está aí, e na terceira etapa, de que temos que ter esperança, não podemos perder a esperança. Agora, temos que ocupar os nichos que surgirem. Um deles é o nosso. Acho que é inesorável. Roberto Simão, de Santa Catarina. Meu amigo Lelé, você sabe, Lelé, que discursar ou falar qualquer coisa depois do Miguel Pereira sobre você, por exemplo, mas eu que venho convivendo com o Miguel há alguns anos, deve ser mais ou menos como padeceu ou padecer do mesmo mal que o Jaime Lerner padeceu discursando depois do Leonel Brizola. porque ficou difícil, ficava difícil. Então, o Jaime, que também é um amigo meu de longa data, você sabe disso, disse assim, eu encontrei um caminho para discursar depois do Leonel Brizola. É falar com o coração. Coração, conto, contar, contar um caso. E é por essa linha que eu gostaria de falar um pouco para ti. Deus foi muito generoso comigo, por isso que eu não vou me estender tanto, porque ele me permitiu estar contigo em vários momentos. Não tanto quanto foi generoso com o Haroldo, mas foi generoso comigo. E essa generosidade me fez perceber que o que nós temos, e eu particularmente gostaria de deixar isso gravado, por ti é amor. amor, não pelo teu trabalho, que é extraordinário, que é extraordinário. E a história fará, como já faz, mas fará mais justiça ainda. Mas sobre a tua vida, sobre o que você representa para todos nós, e por nós estarmos hoje sentados aqui nessa sala. eu particularmente posso dizer de coração que estou aqui, e uma das pessoas que me fez estar aqui de coração foi você, dentre outras, como Fayette, e tantos que já se foram. e, portanto, eu acho que a grande lição que fica para a gente, para todos nós que estamos aqui hoje, foi a tua dedicação e o teu estado de prontidão para ajudar sempre a todos nós a chegarmos nesse dia de hoje. Quando tu estivesse em Florianópolis, eu te falei sobre uma passagem que eu gosto muito, é uma passagem da Torá, que fala do êxodo, a saída do Egito. E alguns vão dizer que eu sou suspeito porque estou falando sobre esse assunto. O César é um deles. De que nós superamos uma fase muito difícil, que foi sair do sistema anterior que nós estávamos vinculados, foi uma grande luta de 50 anos que tu mesmo participaste muito. Mas, hoje, nós estamos também atravessando um território difícil. Ficou claro aqui, é cal para toda obra. E muita reclamação virá nessa travessia do deserto. Alguns desistirão, outros cairão outros avançarão. Eu espero estar entre os que irão avançar. Mas, para que isso ocorra, Lelé, vai necessitar mais esforço ainda da tua participação, que tem sido extraordinária, mas vai continuar sendo. É necessário continuar pedindo para que nós continuemos avançando. uma das maiores problemas que eu vejo com relação a essas questões todas que estão sendo colocadas aqui, amigo, é o excesso de contingente. Nós colocamos, como um colega hoje falou aqui, acho que, não sei se foi o Nonato, saímos de 27 escolas para 270, alguma coisa assim, 10% em 30 anos. nós estamos hoje com 120 mil arquitetos no Brasil e, com a perspectiva, segundo os indicadores do nosso setor de educação, seremos 200 mil arquitetos dentro de 4 ou 5 anos. Você tem ideia disso? Nós vamos ser o dobro. Esse excesso de contingente faz com que o mercado de trabalho reduza os preços, embora o setor de construção arrecade bilhões, bilhões do setor imobiliário, como você bem colocou e tantos outros colocaram. Ou seja, nós chegamos a patamares nunca tão baixos vistos antes. Portanto, amigo, eu nem vou te questionar muito, porque eu sei que tem fatores econômicos aí pesados por trás disso e nós temos que levar a profissão a níveis maiores, a patamares maiores e isso vai exigir um desafio que não é um desafio simples. É um desafio que passa por inovação. Então, o grande desafio que esse conselho tem hoje, grandes amigos, cercado por um grande amigo, comum nosso, que é o Haroldo, dirigido por ele, é de nós inovarmos e inovarmos dentro do que é quase impossível, porque isso é uma autarquia com uma série de restrições, uma série de limitações. Então, o desafio é nós conseguirmos atravessar esse deserto inovando e inovando para poder recolocar todo esse contingente em operação e em patamares dignos. E essa mensagem eu deixo para ti, não vou te questionar, porque eu já te questionei tantas vezes nesses caminhos, nesses encontros que nós tivemos, mas tu podes fazer uma reflexão sobre isso. Nós, arquitetos, além de tudo, não gostamos de falar sobre economia, não gostamos de falar sobre dinheiro, não gostamos de falar sobre contrato. Nós sabemos que isso é essencial, mas nas nossas escolas não discutimos isso, não ensinamos como se produz isso, não criamos negócios sobre o nosso trabalho e, portanto, com excesso de contingente, vamos atravessar dias muito difíceis e vai depender muito desse Conselho. E é por isso que talvez uma grande parte de pessoas estejam aqui hoje, porque já entendem que isso é uma realidade. Que bom que tu estás aqui do meu lado. Obrigado, querido. Concordo inteiramente com o que você colocou. Eu acho que esse excesso de contingente é uma coisa que tem que... Mas eu acho que também, Simão, se a gente consegue abrir certos espaços para o trabalho que hoje o arquiteto não ocupa, na própria especulação imobiliária, eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse mercado de trabalho. alguma coisa sempre pode ser feita. E eu acho que o que é aí é que o cal tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de ver esses pequenos espaços, os nichos que se colocam, onde a gente pode atuar, pode melhorar, para que haja uma participação maior do nosso profissional em todas essas... Que a demanda é gigantesca, é. Por exemplo, como é que a gente pensa em fazer uma urbanização de favela? Nenhum arquiteto participa, quase. Ele participa, quando muito, no projeto de papel, a mão não vai parar para botar a mão na massa, não é? Quer dizer, existem tantas tarefas aí que poderiam ter a participação efetiva do arquiteto que eu acho que a gente, se a gente trabalhar feito formiguinha nesses nichos, a gente vai conseguir. Vamos. primeiro, assim, dizer também, sendo um enorme prazer da gente te rever aqui, e agradecer o aceite do convite do... que o Arudio lhe fez para estar aqui conosco, para papiar um pouco sobre a profissão, sobre as circunstâncias que nos envolvem todo o processo da nossa profissão. Segundo, dizer que uma oportunidade que você teve em Vitória, nosso convite, lá, ainda dirigente do IAB, você me ensinou a trabalhar com as circunstâncias e não fugir dela. E eu tenho, de lá para cá, aplicado essa prática do trabalho das circunstâncias, não só na minha atividade profissional, mas também na atividade que hoje eu mais exerço, que é a gestão de política pública. E eu queria conversar um pouco a respeito do que você disse por último, globalização. Eu me recordo aqui, eu não sei exatamente quando, mas já faz algum tempo, não sei se no Congresso de Goiânia ou no Congresso anterior, eu estava tentando relembrar aqui, eu fui convidado pelo Caldana para participar de uma mesa de discussão. e o Caldana, ele iniciou essa mesa com um pupurri de imagens freneticamente colocadas, segundo a segundo, fruto de uma coleta de fotografias provocadas por ele, pelos estudantes dele. E aquilo, e abriu a discussão, e no final abriu a discussão livre, completamente livre, e eu fiquei bastante impressionado, o que me veio à mente foi a clara e evidente imensa quantidade de colagens de material que a gente observava naquelas imagens, ficou muito gravado para mim, uma espécie de vale-tudo na produção da arquitetura, e, obviamente, enxergue a identidade da arquitetura brasileira. E aí, primeiro, você que tem uma obra que dispensa comentários, evidentemente, acerca da natureza dela e da expressão da arquitetura brasileira, primeiro, como é que você vê a identidade da arquitetura brasileira hoje, nos dias de hoje, faça esse processo de globalização? E até que ponto essa globalização efetivamente nos transfere tecnologia? Era o papo que eu gostaria de levar com você. Eu acho que essa questão da globalização, baseada na economia de mercado, evidentemente, que ela traz no seu bojo toda essa interferência maléfica, porque nós somos obrigados a aceitar essas tecnologias que não são impostas. Nós não, nós temos que reagir contra elas, mas, na verdade, a arquitetura está absorvendo essas tecnologias de uma forma inadequada. Hoje em dia, eu acho que o nosso grande drama é a questão da adequação tecnológica, porque não é só em arquitetura, em todo lado, em todas as intervenções. Se você for fazer um parâmetro para a medicina, também a quantidade de exames dispensáveis que se faz em função de uma imposição do mercado, de vender mais equipamentos. E essas tecnologias, eu citei essa tecnologia que eu vi lá no Simão, uma coisa pavorosa, porque, afinal de contas, ela estimula que o prédio por si seja podre. É preciso que o prédio seja podre para que ele venda mais tecnologia de criar um envelope por fora do prédio. Então, eu acho que isso é um assíntio à nossa profissão. Esses materiais caríssimos que agora são colocados aí, os preços das fações, elas estão subindo muito por causa dessas tecnologias que são inadequadas, inclusive, elas não são inadequadas, além de inadequadas, elas são perniciosas. São perniciosas porque elas estimulam, vou dizer, a venda de outros subprodutos. Tudo faz parte de um interesse de mercado. Então, essa tecnologia vai fazer com que se venda outra, 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 e todas elas inadequadas. Então, a construção hoje virou um... Essa construção, principalmente nos grandes centros urbanos, ela virou um conjunto de coisas inapropriadas. São verdadeiros frankstens. Se você extrapolar para a medicina, você está produzindo um frankstens. Temos que reagir contra isso. infelizmente, a gente só está levantando problemas, mas não soluções. Vamos lá, o colega Menezes Júnior, aqui de Brasília mesmo, Distrito Federal. Bom, pessoal, a última vez que eu falei com o Lelé, foi lá na nossa singela escola de arquitetura, primeiro curso privado aqui em Brasília, a escola do Gladson. Você esteve na escola da cidade, eu sou da escola do Gladson. e foi lá que a gente bateu um bom papo e quase todo dia eu converso contigo na forma de oração. Não sou religioso, já fui, não sou mais, mas é isso, ou então na terceira pessoa, falando do Lelé, seja para os meus turistas aqui que nos visitam, seja para os alunos, enfim, é como a gente conversa com o Lelé, é como a gente incorpora o Lelé na vida da gente à obra do Lelé. Portanto, meu amigo, queira crer, vida longa e presente entre nós. O Lelé colocou, esse debate aqui suscitou um panorama muito claro, para mim que passou a turma do lado esquerdo aqui da mesa e passou muito claro assim até uma distinção assim de problemas, todo mundo bate com o ensino, meu Deus do céu, o ensino está caindo por aí, é escola demais, é professor demais, será que os professores estão? E o Lelé está dizendo para a gente que existe o mundo do mercado, existe o mundo, enfim, da globalização medonha, sem escrúpulos. Então, eu, sinceramente, acho que nós temos uma questão aqui, acho que o Lelé contribui imensamente para a gente se olhar, se olhar não apenas olhando os nossos problemas, mas olhando com o viés político, que eu acho que o Nabil aqui trouxe de certa forma, de que será que os problemas estão entre nós, na nossa formação, acho que está além disso, existe, existe essa questão claramente colocada, eu, ultimamente, estou dando o nome disso, de arquitetura plastificada, aqui em Brasília, então, pelo amor de Deus, é o que está mais acontecendo. Pois bem, não vamos falar disso, não, eu só gostaria de sugerir, portanto, à luz dessas impressões que eu tive, desse debate, que o Lelé tivesse a oportunidade, pessoal, de, no momento certo, escrever, pensar, refletir, eventualmente, até participar de algum grupo, em algum grupo, enfim, de estudo, de trabalho, enfim, mais com a chance, com a possibilidade que ele venha a utilizar, conferido pelo Cal, de refletir, talvez escrevendo, talvez proferindo conferências, a respeito desses problemas que, a meu ver, são muito contemporâneos da nossa realidade. Vida longa, companheiro, e, se possível, pertinho da gente. Obrigado. Obrigado. Pois é, se transferiu para a Bahia, acho que a culpa deve ser do Paulo Armindo, Olívio, mas, de vez em quando, a gente puxa ele de volta para cá, não é, Júnior? Colega Laércio, do Paraná. Bom, Lelé, é um prazer, é uma honra conhecê-lo, nesse momento, e num espaço tão significativo para nós, que é o Cal. Então, para mim, é muito prazeroso ouvi-lo e discorrendo sobre as questões da arquitetura, as questões que implicam diretamente no nosso dia a dia, do fazer arquitetura ou fazer o urbanismo. Mas, face já o adiantado da hora e também já o adiantado das perguntas que foram feitas, eu fui só riscando as perguntas todas nos temas que eu gostaria de citar aqui, de comentar com você e pedir a sua reflexão, mas teve um que me chamou bastante a atenção, que é uma questão que a gente começou a discutir, inclusive, na nossa comissão de planejamento estratégico e mesmo nas nossas conversas, na hora do almoço, até conversei por último, agora, com o Simão, sobre essa questão do projeto de nação e que o Nabil também tirou mais uma das perguntas. que era justamente uma minha preocupação nesse momento, que justamente um dos assuntos que nos foi dado a refletir aqui e a decidir foi sobre aquela representação do CAL em outras instâncias de nível internacional, como na UIA ou na FAPA, e justamente me ocorreu justamente essa reflexão, acho que assim, pô, vamos ser representados enquanto arquitetos, enquanto CAL, IAB, enfim, entidades, mas o que nós vamos levar para lá? só a nossa experiência ou as nossas preocupações e aí me surgiu essa questão, surgiu o tema do projeto de nação. Nós estamos formando esses arquitetos para quê? É só para o mercado essa reflexão? É só para ser agora simplesmente objetos de implantação do comércio de materiais de construção, de novas tecnologias? que profissional que profissional que nós estamos formando? Para quê nós estamos formando esse projeto? Nós estamos vivendo um momento de transição, é um momento terrível de transição, que alguma coisa nova tem que surgir, mas eu confesso que ainda não vi essa luz no fim do túnel, não, sabe? Tenho lido muito, quer dizer, me formado, principalmente esse período agora de reflexão que eu estou atravessando o período de reflexão e realmente não sei qual é o nosso projeto. Acho que nós temos que...